O menino, o cara colocou aqui, fala Aham, Black Power Se for o menino fazer tudo assim É nóis aí, é nóis aí, no pau da Globo Pega dentro do meu nariz, pega dentro do meu nariz Pega o catálogo É o último É o último É o último É o último A segunda é a que eu vou dar as duas Olá, oi, a vida, não correu Como está bem? Olá, oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, oi, oi A saliu muito bem na foto, me calou Beijo, beijo Parabéns 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 Migo Filma nóis aqui, né? Filma nóis aqui, né? Filma nóis aqui, né? Filma nóis também, né? Essa outra, essa outra Bolada ye Sim, pare isso Caralhoめ A igreja é uma parte com Mateus? Eh, é eric Felipe anthroposadas Rica! Clarice tekou o tema de o amor de Deus S,km Caralho no chão aqui de liga, popa Caralho no chão, Grande Que grauo! Não, det cheekamos Não, não pode ser. Marinho, Marinho. Não, não pode ser. Como vocês vão cantar a música que se chama A Amor de Deus, ok? Escutem, esta música tem um par de minhas casas, ok? A medida que nós vamos fazendo as minhas casas, vocês também se tem que aprender, ok? E entre todos vamos cantar a música que se chama A Amor de Deus, ok? Muitos, vamos lá. Vocês não fazem dúvidas, não fazem dúvidas, não fazem dúvidas... Ei, cala a boca deles! Marinho, Marinho. Marinho, Marinho. Me chama a cara, escute, escute. Os caras ali estão com papo ali e falam, eu não estou aqui também. Eu estou filmando, não posso ir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Vai, vai, vai! Vem aqui, tira. Vem cá, vem aqui. A canção é muito sencinha. Não é da de cima, já! Não, é para dançar. Vem cá, vem! Vem cá, vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Vem cá. Vem cá! É que é demais de haulem, não pode ser bem. Silencio, silencio, silencio. Vem cá para que aprendan a canção porque eu vou estar ali arriba. Vocês não podem estar mirando assim na minha vida. Então, vamos lá atrás, vale? A canção é assim. O amor de Deus, o amor de Deus é maravilhoso. 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 O que está vendo? O que está vendo? Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él, tan grande es el amor de él. Tan alto, tan bajo, tan ancho... Piesa! Apaga mica aqui, apaga mica agora! Yoki! Veni cá para aqui. Una gravata.